A Secretaria da Agricultura Familiar do Piauí vai executar a partir deste mês de março o pagamento de mais de R$ 29 milhões do garantia safra referentes ao ano agrícola 2022-2023. O benefício vai atender R$ 24.723 famílias de agricultores e agricultoras familiares em 48 municípios do estado do Piauí no valor de R$ 1.200. A autorização dos pagamentos foi publicada em portaria no Diário Oficial da União no dia 15 de março. O benefício integral será pago em parcela única. O garantia safra faz parte do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, e tem como prioridade atender agricultores e agricultoras familiares que tiveram perdas em sua produção, seja no período de estiagem ou no período de excesso de chuva. Para ser incluído no programa, os produtores rurais precisam ter uma renda familiar de até 1,5 salário mínimo. e uma produção de milho, feijão, mandioca e algodão em uma área plantada entre 0,6 a 5 hectares. Obrigado. 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 Obrigado.